E um assunto seríssimo agora, reclamação da população na zona sul da capital. Os moradores do bairro Vermelha tem passado por uma situação difícil. O vazamento de água na rua é o problema recorrente que tem dado muita dor de cabeça para a comunidade. Olha só. Um vazamento de água que não para em nenhum momento. E tem dado dor de cabeça nos moradores do bairro Vermelha, zona sul de Teresina. Além de dificultar até mesmo a passagem de pessoas no local, tem preocupado os moradores que temem que aconteça alguma tragédia no local. Já está com oito dias que está vazando água direto. Eu não sei como está a profundidade para baixo. Se encostar o carro aí pode afundar, certo? Você está entendendo? E o que eu fico mais pensando é o seguinte, é a extravagância de água. E essa situação já se arrasta por mais de duas semanas. E mesmo com tanto apelo, nada foi feito. Segundo os moradores, o problema é recorrente. E essa já é a terceira vez que o trecho da rua fica nessa situação. Eles alegam que já entraram em contato com a empresa Águas de Teresina diversas vezes. Mas até o momento, nenhuma visita foi realizada. E o problema segue prejudicando a vizinhança. Essa situação, desde aquele tempo que eles vieram fazendo negócio de esgoto, está essa esculhambação aqui. Já é a terceira vez que está quebrando isso aqui. Já está com duas semanas, a gente ligando para lá. E eles falando que vêm consertar e nunca vinheram. Disseram que vinham, né? E nunca vinheram. Isso vai completar duas semanas, esse estrago de água, essa esculhambação aqui na rua e não vem ninguém consertar. E nesse momento, diante de tanto medo e preocupação, tudo o que os moradores precisam é de solução. A empresa Águas de Teresina informou através de nota que uma equipe será encaminhada ao local para que seja realizado o devido reparo. Segundo a concessionária, a repavimentação também entrará na programação de serviços. Até parece que a água é barata e também é infinita.